Comfort Colchões, a maior e mais nova loja de colchões e cama box de querência e região. Possui as melhores marcas como Castor, Ortobom, Herval e muito mais, com os melhores colchões do mercado. Produtos diferenciados com a mais alta tecnologia para que você tenha conforto e bem-estar na hora do seu descanso. E com a qualidade que sua Comfort Colchões pode te oferecer. E ainda facilita para você pagarem até 12 vezes sem juros do cartão de crédito. Comfort Colchões, agora em querência. Na Avenida Oeste, número 521, ao lado da Panificadora Central. Um motociclista de 21 anos acabou se ferindo ao cair na valeta do canteiro central da Avenida Sul, na noite deste domingo, dia 16 de janeiro. O acidente aconteceu por volta das 20 horas e 30 minutos. Segundo o próprio motociclista informou a polícia, ele seguia pela rua Berto Vezaro, sentido Industrial Centro. Já na altura da Avenida Sul, ele não conseguiu frear, se chocou contra o meio fio e acabou caindo dentro da valeta do canteiro central. O local possui uma passarela para pedestres e ciclistas que constantemente é utilizado irregularmente por motociclistas. Inclusive, enquanto fazíamos o registro do acidente, nossa equipe flagrou um exemplo dessa atitude. O motociclista, que trabalha como entregador em uma distribuidora de bebidas, foi socorrido e encaminhado ao hospital municipal. Ele teve apenas algumas escoriações leves. Após atendimento médico, o jovem já foi liberado. A motocicleta, que ficou parcialmente submersa pela água na valeta, ficou aos cuidados do patrão do rapaz. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o motociclista não possui carteira nacional de habilitação, devendo responder, então, por uma infração de trânsito.